Boa noite. Célia Schauders é uma artista que passa para os seus trabalhos tudo aquilo que habita seu mundo interior. Tendo começado na gravura, foi discípula de Ivan Serpa. Célia Schauder dá seus trabalhos de características geométricas, uma forte carga espiritual. Atualmente, ela expõe na Clê, a galerinha de arte. Tudo bem, Célia? Oi, tudo bem. Você já fez incursões em várias fases, né? Você já fez gravura, já teve uma fase mística e atualmente, o que você está fazendo? Estou fazendo os relevos em papel, tela, recortada em cima de tela, com pinturas embaixo. E são relevos construtivistas. Bom, na sua fase anterior, o teu trabalho me dava a impressão de vitral, de um vitral. Como alguma coisa assim, mística, espiritual. Tem a mesma alguma coisa disso? É, eu acho que tem, porque o meu trabalho tem realmente uma tendência mística. Porque eu acho que também quase tudo artista é místico, né? Só que eles não dizem, né? Não é ser a pessoa que trabalha com arte, assim, que é mais espiritualizada, assim, sempre é místico, né? E essas suas diferenciações de fases, você acha que prejudica? Você não cria uma linguagem própria? Você está procurando isso. Como é que você chegou ao construtivismo? Trabalhando. Eu acho que eu fui mudando fases, uma assim, em cima da outra, né? E o meu trabalho sempre teve uma tendência muito geométrica, mesmo quando eu era expressionista. Então, o trabalho todo começou a se estruturar em geometria e acabou sendo construtivismo sem figura, né? Célia, há quem diga que o geometrismo sufoca a emoção. É uma coisa mais racional. Você concorda com isso? É, eu concordo, mas eu acho que no meu trabalho eu ainda não estou concordando, não. Porque essa parte, esses relevos que eu estou fazendo agora, eles são todos batidos com martelo, assim, e eu, de repente, eu largo toda a minha emoção em cima dos martelos lá e não sei se dá para pensar muito, não. Depois é que eu vou ver se vou pintar, qual é a cor que eu vou pintar. Não sei, eu acho que não é pensado, assim, muito, não. Bom, você começou, agora você está apresentando a sua primeira fase de esculturas, né? O que são essas esculturas? Qual é o material que você trabalha? É, tubo de PVC com tela recortada em cima do PVC colada e pintada. Quantas esculturas e quantas gravuras que você está apresentando nessa exposição na Clê? Não são gravuras na Clê, não. Na Clê são pinturas, né? As esculturas são cinco. E esses trabalhos são, acho que, uns 12, 13, né? Mas como é que você vê a relação do artista-galeria? Você acha que é importante para a vida do artista ter uma galeria que o acessore? Ah, eu acho. Eu acho muito importante o trabalho do Marchand junto ao artista, assim, uma comunhão boa é muito bom. Porque um ajuda o outro, né? O artista sozinho, ele fica meio perdido, meio... Às vezes até com preguiça, né? De mostrar o trabalho, ou estar ocupado. Você acha tão forte. Então, trabalhando muito, envolvido no seu trabalho. Então, de repente, ter uma pessoa, assim, que mostra o teu trabalho, eu acho legal, eu acho bom. Ainda mais sendo mostrado pelo Orlando, que é uma figura incrível, respeitada. O Orlando é uma pessoa maravilhosa. O Orlando é uma pessoa com uma dedicação muito grande pelas artes plásticas. É uma pessoa especial. Célia, como é que você vê a comercialização da tua obra? Você acha que é bem aceita pelo público? É, eu acho que as pessoas gostam muito, né? Eu acho que sim. Você vende bem? Não, vender bem não vendo, não. Mas eu acho que gosto. Eu acho que gosto, né? Pelo menos intriga. É. Hoje em dia, o poder aquisitivo está muito diminuído aqui. Você não pode ficar comprando tudo o que quer, né? Então, já fica mais difícil você vender, né? Pois é. Lá na Clé, quantos trabalhos você está apresentando e a tua exposição vai até quando? Vai até 24 de setembro. E quantos trabalhos você está apresentando? Tem 12 trabalhos em papel e tela e tem 5 esculturas. Dá o endereço da Clé. É o Fudipaiva, 135, segundo andar. E os horários de visita? Vai de meio-dia às 7, eu acho que não sei se é 5 ou 7, acho que é 7. Tá bom, muito obrigada. Muito sucesso na tua exposição. Obrigada. Espero que você venha bastante. Obrigada. Boa noite, obrigada. E não se esqueçam, a seguir, o Informe Econômico, Nelson Piori. E não se esqueçam, a seguir, o Informe Econômico.